Puxa aí Bob, só pra confirmar mesmo Puxa na relíquia? Puxa na relíquia Daquele jeito, é Só pros caras confirmarem daquele jeito Não sei não Por que me parar na conta Nada é em vão Nada é em vão Caí na ilusão Agora sei que minha mãe tinha razão Mó burrão Mó jão Era um dia um pequeno menino Caminhando com a bíblia na mão Era Deus falando de um lado E do outro lado, cão Do meu pastor me perdi no caminho E achei a contação A mente é forte, mas a cana é fraca Me joguei nesse mundão Foi permissão de Deus Eu ir pro caminho errado Leu e não aprendeu Teve um bom resultado O pouco que aprendeu Passa pro próximo ao lado Mesmo que seja ímpio O mundo é um aprendizado É um caminhado Solo brasileiro Tô na selva dos leões Eu tô de pé Porque Deus tá vendo Minha mãe com as orações Lágrimas cai Vem o desespero Em seguida as depressões Ouço uma voz Na minha cabeça Destruído de corações Eu não queria ferir Um sentimento de alguém Que me ama Tem bem o gosto de iludir Mas você tole o que você planta Isso se virou contra mim Uma traição Entre duas alianças Maldito que confia no homem Eu não confio nem na minha sombra Lá no antepassado Meu pai escutou O choro de um leão Na maternidade da minha mãe Roubei seu coração Minha irmã me aguardando Muito alegre por ver o irmão Dia sete do um de noventa e cinco Nasceu Bob buradão Não sei não Porque vim parar na contramão Nada é em vão Nada é em vão Cai na ilusão Agora sei que minha mãe tinha razão Mó burrão Mó burrão Daquele jeito Vai pra gente Hoje tem baile funk Lá na beira do Rio Foi mais um que subiu Nesse mesmo instante De olho na mulher dos parceiros Pois é que vacilo gigante Então vamos adiante Madrugada sobria E no dia seguinte O solzão estralando Chegou a notícia Lá na rua de trás A obra de satanás Chorava na sua milha Ele disse que foram os carinhas De moto de bota E tô com a minha Será que foi a Vai, vai, vai Tudo descontrolado Ele acorda seis e retorna Diz outro trabalhador fojado Muitos batem no peito bandido Sujeito nunca foi Nenhum assalto Na verdade até foi roubante Celular na quebrada É safado Pois é É É Sofrimento é constante Tem uns irrelevante Que não vai adiante Só por fama é diante E tá o baile funk Brinquinha de gangue Tá tipo bang bang Eles gostam de derramar sangue Mas quando se deparam nas ideias Eles entram em danje Que os negros vem atropelar Acelera mais que mustang E jogando na face dos amela É só bomba no alto-falante Cês tão no jet de quebra Hoje tem baile funk Hoje tem baile funk Hoje tem baile funk Maloqueiro nato Problemático Revolucionário E poético Mundo onde as notas de cem Vale mais que a própria personalidade Eles compram o que nós tem Mas não compra a nossa originalidade Judas encontrei uns 30 e meia Avenida sombra e escura Vivo para ser letrista E foda-se que a porra da vida é dura Nós não se adequa a moda Porque tudo que é moda passa Nascido, crescido, maloca Distinto, moleque Chave de quebrada É isso mesmo Dialeto supremo Pros moda Nós ensina como é que Nunca como serene Vem desmerecendo Aqui não, rapaz Te avisei É só bigode grosso No bonde do moço Nos caras tá Boa e porra Nenhum É só periculoso Nos cadelos Passando as minas Tem o trevo E quando nós chegou A festa começou É sempre assim Negó Bondidos milionários Agora tu pergunta pra elas Elas te respondem Uma só Que é o só Sajustou Os moleque Chave Elas vão gritar Que é nós E quando nós chegou A festa começou É sempre assim Negó Bondidos Vapo Vapo Agora tu pergunta pra elas Elas te respondem Uma só Que é o só Sajustou Os moleque Chave Elas vão Grito Que eu tô de pião Foguetão Na garupa De praxe O abertão Indicaram Mas não pegaram Não Solicitaram Apoio Do copão Passaram Que o menor Era brabão Tá aqui Só tacar Massa No canhão Perguntando Da placa Tá o copão Respondeu Se era Não tem Não Indica Uma milhão Pra marginal Fá quebrada Não molha Pra geral Fizemos A terra Dá pra chamar E voltamos Curtir o balão Do mal Nós não é Matchlock Nós não é Inchoque Nós é o toque O trecho Se brotar Segura E prepara Que a fuga Nem pensa no freio Vai Nós não é Matchlock Nós não é Inchoque Nós é O toque O trecho Se brotar Segura E prepara Que a fuga Nem pensa no freio Se brotar Assim Chama Pra falar Da minha vida Tem uns que passa Até café Nós tá parando O Brasil Nunca curti Cacá Mas eu sempre Fui fã Do Pelé Passei bolado Nem viu a meia alta Nós toca Acharam que nós Era abração Quero ver me pegar Cadu Tá tocando No som Paredão Borradão Pra vela Vai focar Nós sempre Vai tumultuar De sempre Nunca pegar nada Várias famílias frustradas Pega seus filhos Pequenos E sai da quebrada E os boys Nunca vão entender nada Pra bico Nós manda arrasada Quem mora no gueto Quem sabe a responsa De ter que matar Uns leão na paulada Oh mãe Lembra quando eu te falei Que não dá pra chegar Lá no topo Vários desacreditados E eu sempre Tá achado De louco Hoje vê nós No maior corrido Game Eu tô sempre No jogo Eu tô sempre No jogo Oh mãe Lembra quando eu te falei Que não dá pra chegar Lá no topo Vários desacreditados E eu sempre Tá achado De louco Hoje vê nós No maior corrido Game Eu tô sempre No jogo Eu tô sempre No jogo Oh Manda Manda meu Tipo assim Vários paga de fãs Pra tá do meu lado Nessa vida Assim que é Amigo de bolso E meu tá furado Ficar na sola Do pé me falar Tamo junto E não queria tá Sou humildade Também muita fãs Só toco na sua moça Pra mim Te mostrar Diferença de homem Pra usar mané É Diferença de homem Paga de brabo Porque nunca foi envolvido Mas o túnel nunca é trem Inveja é mata E do lado Tem vários comigo Pousa do sono Meus bens Não te relato Meus fatos Vividos Sofridos Baseados em fatos reais Muitos sulos De um cupom De um fogo Pé no ódio Só anda pra trás Disse pra mim Que minha nova é roubada Sem argumento Pra não falar bem Hoje em dia Minha moto é quitada E o carro do seu sonho Foi eu que lancei Disse pra mim Que minha nova é roubada Sem argumento Pra não falar bem Hoje em dia Minha nova é quitada O carro do seu sonho Foi pra que lancei Sabe por quê? E é desse jeitão Um brinde a nós Que vive a realidade Um brinde a nós Que não aceita falsidade Um brinde a nós Que encara a vida de verdade Brindando Mas nunca perdendo A humildade Porque Quem é se identifica E sabe que eu não minto Não Quem não é fala muito E acaba mentindo Irmão Mas é o que eu sei E passo pra todos os amigos Deus deu apenas uma boca Mas deu dois ouvidos Eu faço o que posso Pra continuar vivendo Instruns louco Pra não persistir No erro mesmo Sobrevivi Maldito Injustiça do tempo Matando pela dor Mas pelo amor Eu tô morrendo Esses dias Fumando um beck Que parei pra pensar Refleti e me deu vontade De se apaixonar Ter uma mina Responsa Pra poder conversar Divide meus problemas Meus progressos Compartilhar Mas quando Do cair em si Esse conto de fada Lembrei do coração De fé E a mente estruturada Correndo atrás De um troco Sobrando tempo Pra nada E jamais confiando Nos cantimos Então vai E um brinde a nós Que vive a realidade Um brinde a nós Que não aceita falsidade Um brinde a nós Que encara a vida De verdade Brindando Mas nunca Perdendo a humildade Brindando Mas nunca Perdendo a humildade Já acaba o volume